E aí galera, beleza? Hoje foi um dia muito corrido aqui, estamos terminando de fazer troca de água nos aquários todos pra receber mais peixe, mas eu montei um aquário, esse cara é foda, ele derruba água todo dia no chão, dá até pena do coitado, mas eu montei um aquário aqui fora, eu queria mostrar pra vocês, eu tô querendo fazer esse aquário, falar que esse é um aquário de 100 mil dólares, né? São os peixes mais raros, assim, mais dourados, de coloração diferente, então eu montei, eu não mostrei pro canal americano ainda, o vídeo tá sendo editado, vou fazer essa filmagem aqui pra vocês, pra te mostrar um pouco desses peixes e o valor que eles custam aqui, né? Pra vocês terem uma noção, esse aqui é um alligator gar, é um alligator albino, tá vendo? Olho vermelho, e a coloração dele é mais laranja, eu vou te falar uma coisa muito interessante, que muita gente não sabe ainda, esses peixes estão sendo feitos por seres humanos, eles não saem albinos na natureza, eles, os chineses, os chineses descobriram como pegar o peixe quando tá no ovo, né? Quando eles estão com aquela bolinha ainda, e acho que eles dão a radiação no ovo, e eles perdem a coloração e viram albinos. Então vocês vão começar a ver no mercado muito mais peixe albino do que antes, peixe que nunca tinha antes, igual esse aí, então eles são feitos por seres humanos, isso não é uma coisa que sai na natureza, que eu acho assim, é bacana? É, mas, pô, você tá mexendo com a vida do animal também, entendeu? O problema é que todo mundo compra e acaba, acaba forçando eles a fazer mais, né? Não é igual esse aqui, esse aqui é o da natureza, da Flórida mesmo, dessa cor. Eu não tô colocando nenhum filter, né? Isso aqui é a cor dele mesmo, amarelo, amarelo, amarelo. Só que eles, quando você pega eles na natureza, eles são mais laranja, mas é um peixe muito lindo que eu tenho, eu gosto muito dele. A tartaruga dá uma mordida no rabo dele aqui, por isso eu quis trocar de lá e fazer o vídeo mais rápido. Então esse aqui é um alligator, deve ficar muito grande, ele bateu o focinho na hora que tava movendo ele. Esse aqui é um florida guard, que é menor, né? Eu acho que ele não fica muito maior que isso não, ainda mais se for macho. E aqui tem uns barramundi, a gente tem três, esse aqui é bem amarelão, lindo, lindo, lindo esse peixe. E o barramundi, se você não sabe, ele é uma espécie que ele pode ficar em água doce ou água salgada. Né? Esses aqui tão tudo em água doce, mas realmente é difícil de sair com essa coloração. Outro problema que acontece também, muito, tem vários desses peixes que voltam ao normal. Então, pô, o cara vai e compra um peixe de 10 mil dólares e acaba por uns meses depois eles começam a voltar ao normal. Então é um problema muito grande que tem aqui também. Eu perdi uma vez, eu vendi um de 8 mil e eu tive que devolver o dinheiro pro cliente pra manter minha moral, minha dignidade aqui, né? Porque você vende um peixe assim e aí o peixe acaba voltando ao normal, às vezes é por causa da água ou do pH ou de qualquer coisa. O peixe acaba se estressando e perdendo a cor. Mas como eu não posso ter, eu tenho um nome aqui, eu não posso deixar isso acontecer, né? Então eu devolvi o dinheiro do cara. Mas esses peixes, tem uma companhia que tava vendendo eles e no começo eles queriam muito dinheiro por eles. Aí eu falei pra ele, olha, esses peixes voltam ao normal, eu não quero. Não, não volta, não volta, não volta. Acabou aqui de 15, todos voltaram ao normal, menos esses três. E aí acho que eles ficaram desesperados lá e acabaram vendendo muito barato esses peixes. Eu nunca falei pra ninguém, mas na verdade eu paguei mil dólares cada um. E aqui eles valem na faixa de oito mil dólares cada um. Então foi um preço ótimo. O gar, eu acho que eu paguei, um menino quando ele pescou ele lá na Flórida, eu paguei três mil dólares pelo gar. Esse é também, acho que é talvez o mais barato aqui desse aquário. Mas quando ele era desse tamanho assim, eu vendi ele por mil e quinhentos. E o cara me ligou hoje pra eu buscar ele, porque ele tava muito grande e já tava comendo os peixes no aquário dele. Então eu peguei ele de volta e ele simplesmente me deu. Muita gente aqui faz isso, eles compram peixe, aí fica muito grande, eles vão lá e levam pra loja pra crédito. Ou simplesmente pra ver o lugar, né? E aqui na nossa loja, muita gente doa peixe, porque eles querem ver nos vídeos, querem vir aqui olhar o peixe depois. Então, eles gostam de fazer isso. Mas esse aquário ficou muito lindo, eu quero pegar mais peixe amarelo pra poder colocar aqui. Eu queria fazer esse vídeo mesmo, de chegar tipo assim, cem mil dólares de peixe, o valor. Eu acho que com esses aqui, já estamos na metade, eu acho. Aqui tem um gunt, eles falam que é albino, mas o olho dele não é vermelho, então pra mim não é albino. Ele tem uma coloração amarela, só que eu acho que esse gunt aqui é a mesma história do que ele gara lá. Eles já estão conseguindo, quando eles estão filhotes no ovo ainda, filhotinho, eles fazem uma radiação. Não sei como, nunca vi fazer, mas eu escutei falar. Eles fazem uma radiação e aí o peixe perde a coloração e acaba ficando albino. Talvez é isso que eles estão fazendo com esses peixes também, não sei. Eu sei que os barramundis saem da Austrália, mas talvez já estão reproduzindo eles na Ásia pra comida, né? Então eles começaram a talvez fazer o mesmo processo, pra você ver. E é loucura, porque realmente, se você olhar, é muito, muito... Você não vê que tem nada falso no peixe. Esse aqui é o peixe mesmo, você vê o gá ali, as escamas dele toda amarela, é um peixe branco embaixo e amarelo, laranja em cima. E você vê que ele tem olho vermelho. Então é muito doido o que eles fazem. Esse aqui que é o da Flórida, você vê, o olho dele não é vermelho, mas a coloração dele é amarela, tá vendo? Então ele não é um albino, mas ele tem uma coloração diferente, muito estranho. Mas, igual eu falei, eu queria só mostrar pra vocês, pra gente continuar fazendo o vídeo, talvez um ou dois por semana. Eu acho que ainda cabem mais uns três, quatro peixes ali. Esse aquário aqui são 800 galões, eu não sei quanto que dá isso em litro. Se algum de vocês souber, põe aí no comentário, por favor, pra todo mundo poder ver. E é um aquário que a gente vai usar aqui na área de exibição. Desse todinho pra cá, eu apaguei a luz pra vocês poderem ver, toda essa área aqui vai ser o negócio de exibição. E é tão louco como é que funciona aqui as coisas. Teve um cara que ligou pra gente ontem, e o cara, eles estão doando dois tubarões e um grouper. Eu não sei como é que fala grouper em português, desculpa. Mas o grouper, cara, é gigante. Eu não tenho nem onde colocar esses animais agora. Então a gente tá tentando correr. O aquário do cara tá dentro do office dele, do business dele. São 20 mil galões, é muita, muita água. É maior do que o que eu tinha na Flórida. Então eu vou ter que entrar dentro do aquário, é painel de vidro, todo, ele todinho assim, é lindo. Se eu conseguir pegar esses peixes, eu vou filmar tudo. Mas é loucura, o aquário é lindo, os animais são lindos, só tem quatro. Tem dois tubarões, que são nurse, nurse shark. Tem o grouper, que é gigante, que é um bumblebee grouper. E tem uma... Enguia. Eu não sei qual tipo, eu não tava dando pra ver direito. Mas é alto pra caramba, vai ser um vídeo assim, muito, muito louco. Se eles falaram que o peixe é nosso, eles só tão querendo segurar por um pouquinho mais. Então, até bom pra gente, porque a gente tá montando a frente aqui agora. E vou ter que montar alguma coisa temporária pra poder pegar esses peixes. Mas se Deus quiser, a gente consegue pegar eles e... Eu tô louco pela aquela grouper. Eu acho que vai ser maravilhosa aqui, alimentando ela com a mão. Mas é isso aí, eu só queria fazer esse vídeo pra vocês, pra eu não deixar vocês pra trás. Pra vocês saberem o que está acontecendo aqui na loja. Se você tiver algum comentário, põe aí embaixo. E eu consigo ver, né, aos poucos. A gente tá muito, muito busy aqui. Essa semana todinha. Vou ver se eu consigo acender a luz aqui. Semana toda eu passei tirando o telhado ali. Isso aqui são os offices, né. E aí a gente tá querendo tirar esse telhado. Porque ele tá inclinado. E fazer ele reto. Pra poder colocar coisas aqui em cima. Porque do jeito que tá aqui, não tem como colocar nada aqui, né. É usar de storage. Beleza? E aí no futurão, a gente põe a bandeira do Brasil lá em cima também. Valeu, galera. Um abraço. A gente se vê na próxima.